Música Energia expositiva pra todos nós Música Muito obrigado Música Música Só assim ó Estrelas vão surgir O sol partiu por trás da rua Música Se eu saio por aí Música É por que a busca continua Música Parecia que o grande lance era estar o tempo todo com você Mas as vezes eu sentia uma falta imensa de outro alguém E a liberdade de escolha pode interferir na liberdade de escolher E eu não tava realmente me sentindo muito bem Música 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 Estrelas vão surgir O sol partiu por trás da rua Se eu saio por aí É porque a busca continua Eu sei que fazer uma pesquisa pra saber exatamente o que eu sentia por você Fiquei confuso e questionado quando descobri que não havia mais nada a se fazer E uma voz no meu fundo direito insistia, insistia em me fazer seguir em frente Em sua voz no meu fundo direito a você faz resistente É porque dentro do que é realmente bom e o que é realmente ruim Porque o certo pra você pode não fazer o bem, nem fazer o bem E se na grande habitantes do mesmo planeta isso pode ser fatal É escolher se ver com o bem, sem saber direito o que é o mal Vendo o mal Vendo o mal Vendo o mal 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Vem, 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 vem Vem, 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 vem 1, 2, 3, 3 2, 3, 3, 2, 2, 4, 5, 6, 9, 10 10 Voluntar AI Estrelas vão surgir O sol partiu por trás da rua Muita paz! Muito amor!